Black Myth Wukong é um jogo difícil, não é o mais difícil dos jogos não, mas ele é difícil Se você não tem muita experiência com jogos um pouquinho mais complicados, talvez você sofra, um pouco, mas vai sofrer Se às vezes você também tem muita experiência com jogos do tipo Souls e tal, ele tem algumas diferenças Então talvez seja muito bom eu fazer esse vídeo Agora com um guia de dicas, sem spoiler, pra você curtir a sua jornada em Black Myth Wukong Eu gosto muito de fazer vídeo pra quem vai jogar o jogo também, né? Então espero que esse vídeo te ajude, eu tô com o jogo há um bom tempo já Já tô aí num momento que eu ainda posso trazer esse conteúdo, né? Eu tô sob embargo até o dia 23 de conteúdos muito avançados Então vou gravar com esse personagem aqui, tem mais ou menos umas 15 horas de jogo aqui nesse personagem, tá bom? Vamos começar com a primeira importante dica Não tenha medo de resetar a sua build, tá bom? Por quê? Resetar a build de graça, tá? E o que eu quero dizer com isso? Como você receta a build, tá? A gente vai chegar aqui na parte de oferecer incenso, né? No incensário Você vai vir na parte de desenvolvimento e reacender faíscas A ideia do design desse jogo é que você reacenda faíscas o tempo inteiro Que você refaça a sua build o tempo inteiro, tá bom? Como você vai fazer isso, mano? Pô, tô usando agora, por exemplo, aqui a postura esmagadora do bastão, tá vendo? Todos os meus pontos estão aqui, cara Mas eu tô num boss que não tá funcionando Porque ele não me dá tempo, ele bate muito embaixo e tal Eu queria utilizar aí a postura do pilar, né? Que é aquela postura que a gente fica em cima do pilar Irmão, vem aqui e receta os seus pontos sem dó, tá bom? E aí você passa esses pontos pra postura do pilar, do jeito que você quiser, tá? Uma coisa, esse aqui é uma das árvores mais difíceis de resetar ela Por quê? Porque tem um mínimo de pontos que você precisa gastar Pra chegar até um determinado lugar, né? Então, por exemplo, ó, gastei 20 pontos aqui Deixa eu gastar aqui, aqui Aí, ó, não, ó, gastei aqui, beleza Liberei, liberei essa árvore, tá ligado? Quando eu quiser reiniciar Tipo, eu não vou poder reiniciar um daqui de trás, tá vendo? Porque ele vai tá prendendo ali a minha árvore naquela parte que ela precisa do ponto, tá bom? Então, não tenha medo de você reiniciar tudo, tá? Então, pô, volta pra essa árvore, tira um ponto, por exemplo, daqui E aí você vem aqui, adiciona esse ponto na habilidade que você quer E aí você tira o ponto que você gostaria de tirar, tá ligado? Então, ele é meio chato de remontar Não é um negócio 100% fluido, né? Existe uma regra pra você fazer essa remontagem Mas não pense duas vezes pra você remontar sua build, tá bom? O jogo foi pensado pra você remontar sua build Não tenha medo de fazer isso, tá bom? Tanto ele foi pensado nisso Que quando você for colocar aqui na parte de reacender Você vai ter também a parte das relíquias, né? Então, mexer nas relíquias É parte fundamental do jogo Você vai ter que vir aqui o tempo inteiro E reacender pra mudar a característica da faísca Então, a parte boa é Não tenha medo de errar, tá? Mas não tenha medo de reiniciar a sua build, tá bom? E aí, mano, vai o segundo ponto Builds pra Tiff Mas qual build pra Tiff? Porque parece limitado em build o jogo Mas ele não é, né? Qual que é a base da sua build? Bom, você vai abrir sempre a aba de equipamento Você vai pegar o seu último bastão Você vai ver qual o bastão mais forte que você tem à sua disposição E você vai ver a característica que ele tem ali, certo? Então, por exemplo, eu tô com dois aqui Eu tenho um que ele me dá 7% de acerto crítico E o outro me dá 6% de acerto crítico Só que mais ataque Então, perceba aqui O bastão Kang Jin, ele tem mais ataque, né? Então, sai de 66 pra 70 Porém, ele tem menos chance de acerto crítico Já o outro tem menos ataque Porém, mais chance de acerto crítico E, além de tudo, ele vai ter uma característica Então, por exemplo O quarto movimento do combo de ataque leve e do giro veloz Pode criar um redemoinho de areia E aumenta o alcance de ataque e o dano Já que ele tem o fluxo punitivo Causa dano de trovão no inimigo Em vez de dano em área, certo? Então, ou seja Você vai, primeiro de tudo Calcular qual é a base do seu bastão No caso aqui, eu tô com um que dá mais chance de acerto crítico, certo? A nossa armadura, ela também tem elementos que vão influenciar na sua gameplay Então, por exemplo Se eu usar 3 peças do hobby de batalha long A minha miragem vingativa vai causar o malefício do trovão Ou seja, vale a pena talvez eu colocar aquele bastão Que combe com magia de trovão, certo? E aí eu preciso de 3 peças pra ele reduzir imensamente a duração do choque E aumentar um pouco o dano de trovão E isso vai pra todas as armaduras, tá? Dependendo da quantidade de peças que você usar Daquela armadura Você vai conseguir fazer algumas alterações na sua build, tá bom? Então você dá uma lidinha aqui E por último, mas não menos importante Você tem que combar duas coisas também, né? Você tem que combar o seu acessório, tá? O contas de olho de gato aqui, por exemplo Me dá chance de acerto crítico Se eu pego o meu jarro de água Ele tá me dando defesa, né? Putz, Patif, não Eu prefiro que ele me dê taxa de recuperação de vigor Eu prefiro que ele aumente o vigor Olha esses dois aqui, ó A tigela de jade branca, ela aumenta um pouco a minha taxa de recuperação de vigor E o garfo, ele aumenta muito o vigor máximo, né? E o mais legal é que você tem ali, ó Embaixo aqui da minha câmera Tem a estatística que tá mudando, tá bom? Então você também pode usar isso de base E também tem a parte do seu summon, tá? O summon, ele é útil Porque ele tem uma skill Porque normalmente ela machuca muito bem Mas o summon também influencia na sua build, tá? Então vocês vão ver aqui embaixo, ó Por isso que vocês vão ver que na minha gameplay grande Se você for assistir Eu sempre tô ou com o... A sombração perambulante, né? Porque ele me dá muita defesa Ele me dá um baita bônus de defesa Ou eu vou tá com o lobo assassino Que me dá ataque Mas esse sua build é mais magia Tem um aqui que te dá mais mana E por aí vai Cada um vai te dar alguma coisa, tá bom? Aparece embaixo de mim E aparece ele também em efeito equipado, tá? Uma coisa que, mano Durante grande parte da minha gameplay Eu passei batido Foi a parte de upar os nossos espíritos, né? Então aqui na parte onde você pode oferecer o incenso Você pode vir aqui também No desenvolvimento E clicar cultivar espíritos, né? E ele custa somente volição Pra aumentar o seu... O seu... O poder da sua... Do seu... Do seu summon, né? Então nesse caso aqui Conforme eu fui aumentando É... Eu reduzi o ki dele, né? O custo dele pra utilizar E também aumenta o efeito, tá? Em determinados pontos Então ele, por exemplo, me dava 20 de armor E agora... De defesa E agora ia me dar 24, tá bom? Então faça esses upgrades aqui Eles são super importantes também Cara, eu diria honestamente Que esses dois summons aqui Foram os que mais se encaixaram Com o meu estilo de gameplay Não tanto pela habilidade Mas por como eles mexem Na parte da build, tá bom? E depois que você fizer isso Também é muito importante Que você venha na parte Tem duas partes, tá? A primeira delas Você já pode, desde o começo do jogo Preparar... Não, perdão É... É criar... Não, não é criar, não Onde é que é mesmo, gente? Ah, é no fazer tônicos Você vai vir no fazer tônicos E aqui você vai poder fazer alguns tônicos Que vão influenciar na sua gameplay, tá bom? Então tem desde alguns Que aumentam um pouco A chance de acerto crítico Então uma build de acerto crítico Você vai se beneficiar disso aqui Como você tem aumento de dano Como você tem uns de defesa Então esse aqui Counter o frio Esse aqui Counter o veneno Isso aqui, cara É a principal mecânica De buff do jogo É super simples de entender É super descritivo ali, né? Isso aqui vai te ajudar Muito na sua build Vai fazer toda a diferença Principalmente quando você For jogar contra determinados Tipos de chefes, tá bom? E depois que você Avançar um pouquinho mais No jogo, tá? Você consegue viajar Pra Colina do Vento Amarelo Aqui pra baixo No porão Do Templo do Tigre Espeitador E esse cara aqui Vai fazer upgrades De atributos Pra você, tá? Eu vou lá agora Só pra mostrar pra vocês Como é que funciona Essa parte aqui E a gente amarra Essa questão de build, tá? Mas de novo Mesmo aqui Putz, Patife Não sei se aumenta Vida ou mana Aumenta E depois você pode Resetar esse aumento, tá? Eu já vou mostrar Pra vocês aqui também Não precisa ter medo De investir numa build, tá? Praticamente tudo você Consegue ressarcir Menos o upgrade do espírito Mas evolição Evolição você farma Muito fácil Eu vou ensinar pra vocês Como farma a evolição, tá? Então, ó Virem aqui Se você, pô O Tônico Celestial É o que aumenta Os seus atributos De maneira fixa, tá? Então, por exemplo Eu tô ali, ó Pô, eu tô com pra caramba ali, né? Então, vamos lá Eu vou aumentar Mano, um bagulho Que eu quero muito aumentar É a minha mana máxima, tá? Ah, não tem evolição Beleza Mas ali, ó Eu tenho o núcleo mental Que é o que eu preciso usar É até bom que eu mostro pra vocês Como é que farma a evolição, tá bom? Tem o que farma energia e tal Putz, mas tô na dúvida, Patife Cara, simples Refazer Tônicos Celestiais Ele vai voltar Todos os seus núcleos mentais, tá bom? Você só vai precisar De evolição pra refazer Além disso, mano Você tem aí Compras exclusivas nele, tá? Eu já vou falar sobre compras também E você também tem como vender Os itens que você pega lá, né? Aquelas mascarinhas de ouro Pra ganhar a evolição Sobre compra de itens Depois que você termina um capítulo Você pode voltar nesse capítulo, tá? E sempre vai aparecer Um item exclusivo novo ali Então, por exemplo Ele vende coisinha nova aqui Aqui no mercado Vão aparecer itens novos E alguns vão repor, tá bom? Então, muitos desses itens Você vai conseguir viajando Entre os capítulos Que você já passou, tá? E agora eu vou ensinar a vocês O básico Como farmar volição De uma maneira bem tranquila Eu vou no aglomerado rochoso Eu vou no aglomerado rochoso Acho que aqui é uma boa Porque eu consigo mostrar Algumas lutas pra vocês De um jeito facinho Porque assim O jogo é difícil Ele tem alguns elementos Que vêm de jogos da From Software, né? Tipo descansar E tipo a própria volição Só que no jogo Souls Quando você morre Você perde suas almas E nesse jogo você não perde Tá? Então se liga O que dá pra você fazer aqui De maneira muito prática, tá? Ó Decora algum lugar Que você gosta de spawnar Certo? Aqui é um lugar legal de spawnar Por exemplo Faz uma rota De farm de volição Vamos lá, ó Tem já um comédia ali Tem um comédia aqui, ó Aí já vai sair aquele da pedra Eu não vou nem deixar Não vou nem deixar acabar, ó Já vralo Já cheguei aqui Já rasguei esse maluco na porrada Ele tem um escudo Não vou nem dar tempo De ele abrir o escudo contra mim, ó Ai, mano Já vou puxar aqui, ó Ai, filha da mãe Isso foi difícil Calma aí Já vou recarregar Meu ataque aqui, ó Eu tava zerado de volição Vocês viram Eu tinha 60 Sei lá Já matei mais um Vamos pro próximo Mano Já vou dá ali Já vou chamar meus clones Já vamos pra cima dele aqui, ó Vai tomar uma laminada De 730 de dano Cara, já foi todos meus clones Mano 275 de volição, mano Já tem mais inimigo aqui em cima, ó Rapidinho aqui, ó Já vou chegar aqui Embaixo dessa pedra aqui, ó Que nem se formou ainda, ó Ali já tem outro, ó Vamos lá Já vou aqui Mandar minha transformação Dane-se Fogo nele Ah, já foi mais um Moleque Geral Mortinho da Silva Mortinho da Silva, cara Já circulei aqui, ó Já voltei Já encontrei aqui O meu lugarzinho de descanso Novamente Mandei um incensinho Ô, filha da mãe Cuspiu na minha cara, mano E já Puxei um descanso, meu parceiro Imediatamente Tô curado Todos os meus cooldowns Estão feitos, ó Então agora é só repetir, cara Corre de novo, ó Aqui, ó Ó Já cheguei aqui Você vê se eu vou fazer diferente Já aprendi melhor aqui, já Já foi mais um Entendeu, moleque? E aí, ó Rapidinho e tal Já matei os dois Mano, já pode gastar Todos os seus recursos Não tenha dó Não tenha piedade Dos seus recursos Porque você vai descansar Só não dos frascos Ali da esquerda, né Mas aí já vem aqui, ó Ofereci um outro incensinho Os inimigos respawnaram Mano, é muito fácil De farmar a avolição Então não tenha medo De ganhar a form... De gastar a sua avolição Desde o começo, tá bom? Desde o primeiro mapa Você tem boas rotas de farm Vai de você Escolhe uma boa rota de farm, ó Eu tava com zero Já tô com 1973 Em quanto tempo aqui? Em 11 minutos, tá ligado? Então isso aqui É super tranquilo De fazer Tá bom? Mano, papo reto É um jogo tranquilo, cara Se você seguir essas dicas aqui Esse guiazinho rápido Esse guiazinho aqui De 12 minutos de vídeo Você vai brilhar É só o que você precisa saber Foram coisas que eu fiquei Com um pouco de medo Na minha gameplay Mas não tenha medo, tá? De brincar com build De testar, cara É muito tranquilo Que nem eu falei, mano Lá no primeiro mapa Você tem alguns Algumas rotas de farming Que são muito boas Tá bom? Mas não tem segredo Cara, escolhe uma dessas rotas Essa aqui, por exemplo Agora ela tá fácil pra mim Quando eu tava aqui nesse mapa Ela não era tão fácil Mas agora ela tá fácil Porque eu tô mais forte Mas, cara, é isso Tá? Vai jogar sem medo Não precisa ter medo O jogo é muito tranquilinho Sim, ele tem uma gotinha De desafio ali Mas, assim É coisa fácil, irmão Não vai te dar trabalho nenhum Você upar rapidinho Ó Agora aqui a gente já tá Daquele jeitinho já Vou correndo Opa, aqui eu errei Acontece também Vai congelar aqui no chão mesmo Já vai tomar Já vai tomar Ele já tá sem escudo Já Aqui eu morri Aqui eu mosquei Eu tô mais forte que o mapa Tá? Também tem isso, né? Já vou puxar aqui meus clones Vamos colar o brinco daquele ali Já vou puxar um flaskezinho E aí, clones Venham, vem, vem, vem Não, vocês tão indo, pô Vocês tão doidão Pra cá, ó Naquele cara ali Vai Vai, vai, vai Regaça Ó, ó lá Ó os clones Ó os clones Não vou nem fazer nada, não Vai lá, rapaziada Regaça ele Regaça, regaça Tá na mão, filho Tá morto Rapidinho Tranquilo Fechou? Espero que tenha ajudado vocês Ensinei build Ensinei construção de personagem É farm Eu acho que em 15 minutinhos É um guia que vai, com certeza Facilitar a sua experiência Em Black Myth Wukong Ah, mano Tem uma dica muito importante Dica extra Se você ficou até aqui Coloca aí Patife, eu adorei a dica extra Nos comentários É, vai em configurações É, em jogabilidade Cara, isso é super importante Eu fiz o vídeo por causa disso aqui Tá bom? Ah, você pode desligar o acessório da cabeça Inclusive Que eu vou desligar agora É E aí você pode colocar Valores de dano Tá vendo aqui, ó Na parte de configuração Valores de dano, tá? E é por isso que os meus numerinhos Saem na cabeça dos inimigos Tá bom? Ó, de novo Vai nos comentários Se você chegou até aqui Vai nos comentários e fala Eu fiz o vídeo com essa dica E tava esquecendo Por isso que é bom, né? Anotar essas coisas Eu esqueço de anotar às vezes Ah, tá tranquilo Três de casinha Eu sabia que tava esquecendo alguma coisa Enfim, é isso E aí você vai ter os valores de dano Então você vai conseguir testar a sua build Tá ligado? Se dano crítico tá melhor do que o ataque Ah, enfim Não tem muito segredo pra você Começar a calcular o seu dano aí, tá? Ó Então, pá Tô dando 140 de dano, tá ligado? Ó, 144 144 Brawl, tá ligado? Enfim, esse é o caminho A dica é boa E o Patifinho só tá aqui pra ajudar na sua gameplay É nóis Um beijo Agora sim Até a próxima Valeu E tchau